...e seis minutos, vamos esticar aquele tapete vermelho, né? Merece. Eu acho que merece. Merece, merece. Esticar aquele tapete vermelho, já tô até imaginando o Guto Ferreira naquela mansão em Piracicaba que ele tem, merece, né? Merece, com certeza. Mas merece mesmo, o Guto é um merecedor de tudo que vem acontecendo na vida dele, uma pessoa que eu gosto demais e essas palavras que você tá falando vem a... cai bem pro Guto mesmo. Bom, Guto Ferreira é o Edmar Ferreira que tá falando aqui. E, rapaz, que prazer tê-lo aqui no Pimba nos Esportes. Como a gente gosta de você, viu, Guto? Sempre aqui no programa a gente falando das suas conquistas, aonde você vai, você conquista um título e seu currículo é vasto aqui. Tô triste que cê não foi pro meu Vascão da Gama, cortou meu coração, Guto. Achei que você salvaria a pátria em São Genuário. Pra você ter uma base antes do seu boleto, coloquei no meu Twitter assim, né? Guto Ferreira será o novo técnico do Vasco. Rapaz, o que eu ganhei de seguidor lá em São Genuário. Todo mundo, mas como que você sabe? Eu falei, não, eu tenho certeza que ele vai aceitar o convite. Tudo bem, Guto? Seja muito bem-vindo ao Edmar Ferreira. Que prazer tê-lo no Pimba nos Esportes, Guto. Boa noite, Edmar, o prazer é meu. Boa noite, André Zaro. Boa noite, Guto. Prazer a estar falando contigo também. Obrigado. Rapaz, o que que deu? Realmente houve o convite do Vasco? Você recusou? Porque eu tava lendo, né? O UOL publicou que o Vasco te procurou e você recusou. Teve esse convite pra você? É, nós trabalhamos 15 meses, os últimos 15 meses, nós praticamente tivemos 5 vezes em Piracicaba, sendo que nenhuma delas nós tivemos mais do que um dia e meio. E é um momento bastante desgastante, né? A gente tem que botar a casa em ódio primeiro, dar uma equilibrada no mental pra gente retomar. A gente sabe como é que o nosso trabalho flui. A Série B, ela tá muito curta, né? Então, a gente achou que não adianta a gente ir simplesmente por ser o Vasco. O Vasco é um grande clube e você tem que ir pra acertar. Se você, nesse momento, a sua cabeça não tá preparada pro desafio que é o Vasco e o tempo que você tem pra encaixar o meu trabalho, por exemplo, o meu trabalho é um trabalho que encaixa com 5, 6 rodadas a mais. Isso tá praticamente terminando a Série B. Então, depois que encaixa, é um trabalho que segue firme e vai crescendo. Mas ele demanda um tempo inicial. E esse tempo inicial, o Vasco não tem. Então, não adianta eu ir pra lá e enganar o Vasco da Gama. Eu tenho que ir pra realizar o trabalho, pra dar certeza ao torcedor que eu vou conseguir cumprir aquilo que nós estamos tratando aqui com a direção. Legal demais, Guto. Só de lembrarem o seu nome, eu fico feliz, sabe? Porque você tem um grande nome no mercado e todos te respeitam. Então, qualquer clube, né, Andrés Aros, que fica sem treinador, entre os cinco nomes tá lá o do Guto Ferreira. E a gente fica contente porque, pô, aqui do Mojimirim, ele fez um excelente trabalho. A gente lembra, eu entrevistei ele no Mojimirim. Ele foi campeão do interior, depois ele foi pra Ponte Preta campeão do interior e entrevistei ele na Ponte também. Bacana demais, Aros. Seu grande amigo, o Guto Ferreira. Pô, Edmar, obrigado. Guto, sempre bom estar contigo, falar contigo. Somos amigos e parceiros de uma longa data, né? E eu queria pedir uma permissão pra você, Edmar, pra fazer dois agradecimentos ao Guto. E agora é um agradecimento público. O primeiro é, obrigado por você ter me descoberto aqui em Limeira. Que legal. Ter vindo me buscar em 92, pra fazer parte da comissão técnica do 15, do Sub-20. O Guto era o treinador do Juvenil, mas viu qualidade na gente, me levou lá pro 15, estartou minha carreira e, graças a Deus, eu consegui dar meus voos aí, graças a você. Então, Guto, eu já te falei isso pessoalmente, quando a gente esteve junto, mas eu queria externar isso publicamente. E o segundo, agradecimento por você ter aceito o convite nosso pra bater um papo aqui com a gente, no seu momento de descanso, onde você está reorganizando sua vida, passando mais tempo com seus filhos, com a sua família. Então, obrigado por você estar trazendo essas informações aqui pra nós. Guto, assim, a gente já conversamos de muitas coisas, trabalhamos juntos lá no 15, no Criciúma, enfim. Mas uma pergunta minha, que eu acho que... O São Paulo. O São Paulo, poxa, é verdade. Campeões sul-americanos, né Guto? Pelo São Paulo, Juvenil. E uma coisa que eu acho que eu nunca perguntei pra você, e agora vou ter essa liberdade. Se o Guto não fosse técnico de futebol, eu sei que o Guto ia ser treinador. Do que você seria... Qual esporte que você escolheria pra ser treinador, Guto? Esporte? É. Ou qualquer coisa. Provavelmente eu estaria envolvido com vôleibol. Ô, vôleibol! Eu sabia, eu sabia. Gastronomia não, né Guto? É, ultimamente... Mas sabe que eu sou mais do comer, né? Eu sou do fazer. Eu prefiro ser provador. Seria o chefe de a cama, mais ou menos, ou não? Ô, Guto, você fica bravo quando falam gordiola? Quem é que deu esse apelido pra você? Foi o Flávio Prado, na ponte, em 2014. A gente tinha recém... Na realidade, a gente saiu empregado do Figueirense para a ponte. E nós pegamos a ponte, na época, em 13º lugar. A direção nos trouxe pra evitar o rebaixamento. E nós tivemos a felicidade de engatar o trabalho rapidamente. Um dos poucos trabalhos, assim, que fluiu muito rápido. Porque era um trabalho que o dado vinha preparando muito bem. E não tinha dado liga ainda na mão pro dado. E o dado acabou desgastando, acabou saindo. E a gente pegou toda aquela preparação, né? Botou o molho nosso e a coisa fluiu. A ponto de a gente fazer 82% de aproveitamento. Em determinado momento da competição. E não fomos campeões por detalhe. No último jogo, tivemos a infelicidade do Adrianinho sair na cara do gol e não conseguir botar pra dentro. Aos 44% no tempo. Senão, a ponte teria sido campeão da Série B. Você tem 107 jogos pela ponte. Tá entre os 10 técnicos que mais comandou a macaca na história. E eu fiquei impressionado aqui. Fiz até um levantamento rápido. Olha só, o Guto Ferreira foi pra Chapecoense campeão catarinense em 2016. Bahia, campeão da Copa do Nordeste. A Lampions League. Eu adoro a Copa do Nordeste. Lampions League. Ganhou em 2017. Depois ganhou o Campeonato Baiano em 2018 com Bahia. Campeão pernambucano com esporte em 2019. Campeão da Copa do Nordeste com o Ceará em 2020. Eu vou te contar, rapaz. Onde esse homem vai, ele é campeão. E por isso que eu fiquei triste que ele não foi pro Vasco. Faltou lá no currículo. Campeão da Série B com o Cruz de Malta. Pra entrar pra história definitivamente. Ô, Guto. Eu achei uma tremenda injustiça o Ceará te mandar embora. Você em oitavo lugar, à frente, por exemplo, do Inter de Porto Alegre. Com uma folha muito abaixo do Colorado. Você à frente de muitos times que investem muito mais do que o Ceará. Você fez um grande trabalho. 94 jogos, 41 vitórias, 30 empates e 23 derrotas. Só que eu assisti o jogo que te derrubou. Que foi aquele domingo fatídico de manhã contra o América Mineiro. Eu assisti o jogo porque eu coloquei o Richard. Adoro o Richard, goleiro. Coloquei no meu cartola. Ele pegou um pênalti do América. Mas eu fiquei desesperado. Eu achei que o Ceará tava um sono aquele dia. Eu falei, meu Deus do céu. Se o Ceará perder pro América, o Guto tem grande chance de cair. O que aconteceu nessa reta final do seu trabalho no Ceará, Guto? Não, não aconteceu nada de mais. A situação da queda, na minha concepção, foi muito mais uma questão cultural, local. Onde o nosso adversário tava segurando em terceiro lugar. E uma cobrança exacerbada a respeito de uma melhora da nossa equipe. A gente correndo dentro do plano traçado do início do ano. Que era chegar na frente da colocação do ano passado. Nós soltando uma partida, temos a mesma pontuação do ano passado. Ou seja, empatasse com o Palmeiras, já estaria fazendo uma classificação melhor do que o ano passado. Tivemos como protagonista em todas as competições. Não levamos, infelizmente. Mas tivemos brigando de igual pra igual. E isso aí às vezes acontece. Houveram algumas mudanças drásticas na equipe. Mas houve uma situação de reposição, sim. Alguns jogadores não encaixaram com a perspectiva que a gente gostaria. Ou que a torcida gostaria. Mas esse ano a gente tinha uma defesa melhor. Teria, tinha o meio campo construindo um pouco mais. Um ataque que não vinha fazendo tantos gols. Porque no brasileiro nós chegamos a quinto ano passado. Sim, é exatamente isso. Muito melhor ataque. E são coisas que acontecem, né? Ô Guto, você falou, né? Você citou alguns fatos que aconteceram com o Ceará. E eu acompanho muito. Eu gosto de acompanhar o Campeonato Brasileiro. Por exemplo, eu acho que o que pesou pra você a derrota pro Fortaleza por 3x0, acho que na Copa do Brasil, foi um resultado ruim. Mas ali a gente continuou. Não, sim. Ganhou no Luta do Brasil. Sim, concordo. Mas, por exemplo, você teve uma queda brusca do futebol do Vina, que era o principal jogador do ano passado. O Vina desequilibrou, foi cotado em Corinthians, cotado em Santos. E você chegou a colocá-lo no banco de reservas. O Vina aos poucos foi voltando. Agora tá readquirindo aquele futebol. Você trouxe o Steven Mendonça. Infelizmente, não foi aquele jogador que você esperava. O Steven Mendonça, ele é rápido, ele abre espaço. Você trouxe pro lugar do Léo Schu, né? Que você acabou perdendo. O próprio Kleber, que tava muito bem. Aos poucos agora tá voltando. Você tem um jogador fantástico no seu time, né? Tinha. O Fernando Sobral, esse nunca joga mal. É impressionante como joga a bola o Fernando Sobral. Mas você entende também que a queda do Vina culminou com a queda do time também. É, na realidade, eu acho que o principal fator foi um calendário totalmente fora de órbita, né? Você fazer 15 jogos no mês de maio. Muito. antes do início do Campeonato Brasileiro e no momento de finalização da maioria das competições. Você estressa a sua equipe por mais que você tente rodar. Os resultados acabam não acontecendo. Para você chancelar tudo aquilo que você tinha conquistado. Você divide a cabeça, agora desliga o botão, vamos pensar na outra, agora desliga, vamos pensar na outra. E a vida não é assim. Por mais que você tente me administrar, não é assim. E sem dizer que nós, para poupar algumas peças, deixamos no Brasil um time treinando com os auxiliários e fomos para a Bolívia jogar na altitude. E trouxemos um resultado que poucos conseguiram pela paz. Isso. Nós trouxemos um empate de 0 a 0 e onde o Jael acabou perdendo o pênalti lá. Não teríamos ganho. Ele não foi cruel nesse jogo. É verdade. Depois, a própria final da Copa do Nordeste, tiveram erros absurdos de arbitragem. A pancadaria com o Bahia, né? É, a pancadaria já foi reflexo de outras coisas. Eu estou falando da arbitragem, do uso do VAR. Enfim, é passado, né? Já tivemos o prejuízo de tudo isso. Então, agora não vai somar mais nada a gente ficar reclamando da situação. Sim. Mas é importante a gente fazer a provocação, porque o ônus acabou ficando para a gente, como sempre, né? Nunca fica para o árbitro que, às vezes, erra de maneira assim a criar prejuízo. E nem com o VAR, né? É, então. Dos clubes. Quem está te mandando um abraço aqui, viu, Guto? É o Heitor do Globo Esporte. Ele diz o seguinte. Ouvindo aqui a bela entrevista com o Guto. Em 2014, foram 13 jogos seguidos de invencibilidade até o acesso à elite da ponte. Quase 85% de aproveitamento fora de casa. Campanha gigante dele. Além do último jogo contra o Náutico, no anterior contra o América de Natal em casa, a ponte vencia por 2 a 1 até os acréscimos, quando teve um pênalti em cima do goleiro adversário após cobrança de escanteio. Um grande abraço ao Guto. Estou ouvindo aqui Heitor do Globo Esporte. É isso aí, Heitor. Um setorista, assim, do mais alto nível. E um cara que sempre retratou muito bem o nosso trabalho ali no Globo.com. Legal, show de bola. Um grande abraço aí. Valeu, Heitor. Um abraço, meu querido amigo. Vamos lá, Zaro. Guto, claro que tem todas essas histórias que você fala, essas colocações que você coloca muito bem, e é muito bacana. Mas aqui, deixa eu te perguntar uma coisa pessoal. Tem saudades do Trovão Azul, Guto? Opa, o que é o Trovão Azul? Explica para o pessoal quem era o Trovão Azul e por que o apelido. Não, cara, no início, né, todo mundo vê as pingas que tomam, ou vê o estombo que leva, as pingas que tomam não, né? Exato. Então, é mais ou menos assim. No início, a gente era funcionário da prefeitura, emprestado ao que me emprestava. E o Trovão Azul era o Corcel 2 do meu pai, que não dirigia, mas eu que dirigia, né, e eu me deslocava, eu dava treinamento para as escolinhas de futebol da prefeitura e dava treinamento para o PIS. Então, muitos e muitos treinamentos físicos eu não comparecia, o André tocava sozinho e eu aparecia no treino da tarde. Exato. Eu estava dando escolinha. Ou, o contrário, eu dava treino de manhã e o André dava treino à tarde. E, naquela época, eu trabalhava muito dois períodos. Exato. Hoje é um período só, mas tranquilo. Isso. É questão de cultura aqui. É as inovações metodológicas que vão surgindo. Evolução, né, Guto? Evolução. É. E o Trovão Azul era das escolinhas, do juvenil, do infantil. Infantil, ele era o almoxorifado, né? Ele era o transporte de muitos. Que legal. E acabavam perdendo carona. Quantas e quantas vezes o presidente falecido, o Valdir Atanasio, não pediu para buscar jogador na rodoviária. Exato. E quem ia? Trovão Azul. E, às vezes, até a ambulância, né? Exato. Ai, que legal, Guto. Que bacana. Era muito legal esse Trovão Azul, porque era assim, pô, Guto, eu estou precisando de, sei lá, um cone, um jogo de colete. Peraí, ele abriu o porta-mala do Trovão Azul. Tava o departamento todo ali, tinha tudo ali, né, Guto? Que legal. E era muito legal essa época, porque a gente tinha, ainda tem essa liberdade com o Guto de contar essas histórias, mas, assim, pô, Guto, esse Trovão Azul, por isso que o Brasil, se der para resgatar, resgata, Guto. De repente, faz parte da sua história. Mas, porém, aliás, não existe ainda. É, quem sabe. Não, porque quando eu fui demitido do 15, eu consegui a proeza de vendê-lo, né? Ah, que dó. E acabei comprando outro carro. Olha. E um golzinho, aquele esquadradão, caixote, da época. Você falou, ajudou pra caramba, para poder dirigir em São Paulo. O Trovão Azul não tinha condição de ir para São Paulo. Então, mudava muito nas caras. Você falou do cone, você falou do cone, eu lembrei do Sérgio Ramírez, uruguaio, quando comandou a Inter, ele usava o cone e falava assim, ó, pega, 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 pega. Ele falava o treino inteiro, falando pega, pega, pega. E essa fase era muito legal. Guto, outra coisa que me lembra muito daquela fase nossa do 15, aquele time espetacular que nós tínhamos de aspirante, né, Guto? Chegamos entre os quatro melhores do estado, perdemos a semifinal. O terceiro. Terceiro, né, Guto? E perdemos a semifinal para o São Paulo, dentro do Morumbi, num jogo que foi 1x0, acho que foi isso, né, Guto? É, foram dois jogos, né? Sim. O Atanásio vendeu o segundo jogo para o São Paulo, que a gente queria fazer em casa. Ele está morto, por isso você está valendo, né? Fizemos os dois jogos para o São Paulo lá. Sim. O primeiro foi a preliminar de São Paulo e Corinthians. Isso. Tinha, devia ter pelo menos umas 80 mil pessoas no Morumbi. E nós jogamos de branco e preto, né? E nós jogamos com um fardamento parecido com o Corinthians. Corinthians. Então, sucesso, preto e camisa branca. Guto, e foi nesse jogo que o ônibus quebrou? Chamamos 200 táxis, o vagão chamou táxis, veio o outro ônibus. Então, na realidade, o que aconteceu nesse jogo foi o seguinte. Nós perdemos o jogo de 1x0, né? Sim. Aí a gente devia ir embora para Piracicaba. Certo. Mas o motorista, durante o jogo, tomou toda a vida. E o falecido... Não, ele era de uma empresa. Exato, né? E o clube alugava. Sim. Nossa. E o falecido Tote ficou com medo de botar todo mundo na estrada, né? Foi muito coerente, né? Sim. E aí acabou nos conduzindo ao hotel, tivemos que dormir lá. Concentramos depois do jogo, né, Guto? Concentramos depois do jogo. Conseguiram um aparte hotel lá para a gente. Exato, cara. Olha. Não, mas... Que coisa, né? Foi o que aconteceu. E aí o segundo jogo... Porque o primeiro jogo nós fomos só com os juniores, né? Só com os juniores. E o ataque do São Paulo era Nilton, Claudio Moura e Alivelton. Nossa. E o meio campo era pertinho, Janelle e Mona. É. Mona, Mona era um belo rolê. Janelle. E era Rogério Semi, Pavão, Sérgio Baresi. Sérgio Baresi. Ele lembra de tudo. Eu não lembro. Bordom. O outro zagueiro. Bordom. E o lateral esquerdo, acho que era o Murilo. Murilo, isso. E nós perdemos o jogo de 1x0, contra o Robertinho. Exato. E no segundo jogo, aí nós fizemos o Alex, o Pianelli. E o Joãozinho. Joãozinho, lateral direito. E empatamos o jogo 0x0. Sim. E o Ébito deixou de dar um pênalti claríssimo para nós. É. Era muito legal essa nossa época, porque, assim, eu nem lembro mais regionais que nós ganhamos, abertos que nós ganhamos. Acho que nós ganhamos praticamente tudo lá, em questão de departamento amador, né, Guto? Lá com o 15. É. Nós ganhamos os regionais, que é para uma hegemonia de cinco anos de Campinas. Sim. Ganhamos em Valinhos, em cima do Guarani. Exato. Ele lembra tudo, hein? Lembro. E perdemos o Tom Sabete para o Guarani. Exato. E aí estava sobre o comando do seu público. Sim. Perdemos nos pênaltis. Sendo que nós jogamos todo o segundo tempo, com um jogador a menos, que o Marloso tinha sido expulso. Verdade. E a gente perdeu um regional também, quando eu e o Guto estávamos em São Paulo. A gente foi representar Bauru, né, Guto? O São Paulo, o Bauru. Exatamente. Contratava. A gente não perdeu nenhum jogo. Inclusive, nós não perdemos esse jogo. O empatão foi para os pênaltis. E perdemos nos pênaltis a semifinal também. Um jogo aberto para a Jout. Olha que legal. A gente não estava nem para o juvenil. A gente estava com a rasta do cacho. Rasta do cacho. E eram jogadores que não tinham participado do Campeonato Paulista ainda de aspirantes. e que não tinham sido descritos ainda naquele ano. Nós fizemos também, Edmar. Lembra daquele jogo fatídico que teve São Paulo e Palmeiras pela Copa São Paulo, onde morreu um torcedor? Oh, eu estava lá? Sim. Na vez, antes, era Corinthians e Bragantino, de manhã e depois à tarde, São Paulo e Palmeiras. Eu e o Guto fizemos a primeira fase, né, Guto? Os três primeiros jogos. A primeira fase, três jogos. Três vitórias. O Dario estava... Era 7-5, 7-6 e 7-7. Isso. O Dario pegou o time de 7-7 e foi para o Guto Anei, no Japão. Exato. E nós ficamos com o 7-6 e 7-5. Sim. Fábio Melo... E nós ganhamos os três primeiros jogos. Sim, ganhamos três... Entregamos o cara. Aí o Guto voltou, chegou na terça, o jogador na quarta e nem deixou a gente assumir. Nem. Olha isso. Já pegou o time de... Seu... Você é louco, os caras vão ficar campeão no meu lugar. Ô, Guto, o Marcos Almeida, que é nosso comentarista aqui também, ele pergunta se o Santos te consultou antes de fechar com o Fábio Carilli. Então, o Santos é uma história mais ou menos assim. O Santos me procurou antes do Fernando Vinícius, né? E a gente tinha um compromisso com o Ceará. E a gente ultimamente, depois da passagem do Inter, a gente não tem quebrado contratos. Perfeito. Então, a gente explicou a situação, agradeceu. E é um grupo que eu ainda tenho aspiração em trabalhar, sim. Gostaria muito de ter essa oportunidade. E nessa segunda vez agora, nesse segundo momento, eles chegaram a sondar, mas como o stand-by. O nome principal era do Carilli. Caso não fechasse com o Carilli, abria a possibilidade da gente estar fechando. O Guto, você está cansado, né? Eu estou sentindo que você precisa desse tempo com a família, tá? Você precisa de um descanso. Quer dizer, você só volta a trabalhar esse ano se for na Série A? É, o campeão da Série B, como eu te falei, a questão do Vasco, né? São 15 jogos. Eu acho muito difícil você engatar o meu trabalho. Se fosse uma situação de recuperação, é diferente. Porque recuperação, você vai concorrer contra N equipes que estão oscilando. Então, se você conseguir dar uma melhorada, você salva. Se você estiver no meio de tabela, para garantir o meio de tabela, também é tranquilo. Agora, para você objetivar classificações cimeiras, você precisa ver a distância que está e o número de jogos que falta. Você vai para lá e não tem como você cumprir. Outra coisa, Guto. A gente sabe que o Roger Silva, a gente já anunciou, deixou a Internacional. Ele queria ser técnico. Só que a Inter queria oferecer uma vaga na comissão técnica fixa da Inter para o Roger, porque ele está começando agora. Tem que fazer todos os cursos da CBF para depois ser treinador. O que a Inter gostaria é que o Roger fosse auxiliar de um treinador que fosse contratado para o Campeonato Paulista. Suponhamos, eu sei que você é um treinador hipercaro, que tem muito mercado, mas suponhamos que por enquanto não apareça nada para você. Tem nem que 1% de chance de um dia você comandar a Inter de Limeira num paulistão, por exemplo. Pera de novo, Guto. Por favor, responda de novo. A gente tem um carinho especial pelos clubes da região. Já trabalhei com o Gi. Responda de novo, que travou exatamente na hora que você ia falar, Guto. Por gentileza, a respeito da Inter. Peraí só um pouquinho. Vamos aguardar, porque essa resposta é para lá de importante. O torcedor da Inter pediu para eu fazer essa pergunta para o Guto. Guto, vamos ver aqui se ele está reestabelecendo o som lá da mansão dele em Pirascaba, na querida... Vocês estão me ouvindo ou não? Tama, agora sim, Guto. Então, por gentileza, responda a respeito dessa possibilidade. Nem que de 1% de assumir a Inter de Limeira num campeonato paulista. Então, é que o que eu falo, eu não descarto, nunca nem falo o bicho. Mas, eu acho difícil pelos projetos que possam acontecer, né? Agora melhorou, está te ouvindo bem aqui. Então, é bastante complicado até pelo valor, Guto. Ou, sei lá, você entende, por estar num patamar muito alto de Série A do Campeonato Brasileiro, para você seria um passo para trás, mais ou menos isso. Mas, com todo respeito, a gente entende, Guto. Não, você sempre busca, primeiro, o calendário anual. E eu até estava ouvindo um pouco antes, você e o André está conversando, né? A respeito da Inter, eu acho, assim, que as equipes da Série A, que não tem calendário anual, vão ter problemas. Porque é questão de montagem, a questão de estruturação, de dar liga. E o Campeonato Paulista é um estalar de dedos. É muito rápido. E você tem que estar com o time, de certa forma, pronto. Sim. Para você só pontuar reforços. Aí você tem mais a certeza de um desempenho bom, né? A Inter tem até o calendário, porque é a Série D do Brasileiro. Mas, é como eu disse ontem, a dificuldade... Por exemplo, vamos supor que a Inter feche com o Guto Ferreira. Poxa vida, deu certo, o Guto é o novo técnico da Inter. Ele não vai ficar na Série D do Brasileiro. Ele não vai comandar a Inter. Então, a Inter precisa de um treinador que comande o time na A1 e também na Série D. Você tem hoje um nome que você poderia indicar para a Inter, Guto? Um treinador que esteja no mercado, que seja bom, mas que não seja, por exemplo, do nível de Série A do Brasileiro, que aceitasse esse projeto. Ah, tem muitos nomes. Eu gosto do trabalho do Guanais. Rafael Guanais. É, Luizinho Lopes, que está na Série B, no Confiança agora. Estava na Série C. O Luizinho... Eu gosto... Desculpa, Guto. Eu gosto do Júnior Rocha. Sim. Não é o Luizinho Gaúcho, tá? Não. E também é bom treinador. Sim. O Luizinho, ele foi meu jogador no Etijon de aí. O meia canhoto, baixinho. Ah, legal. É. E é um treinador muito interessante mesmo. Uma nova geração, mas um cara inteligente pra caramba. Quem mais, Guto? O Rodrigo Santana. Falamos dele aqui. O Rodrigo é espetacular também. Estava na mira da Inter antes do Tiago Carpini. Você gosta do Tiago Carpini? Carpini também faz esse trabalho muito bom. Legal. Ele é um bom treinador. O Evaristo... O Evaristo está no Manaus. É. Ô, Guto, de todos esses nomes que você está falando... O Luizinho estava no Manaus antes. Isso. E, ó, cara, eu vou falar um negócio pra você, cara. Eu podia indicar mais dez nomes aqui, é que não está vindo rapidamente na minha... na minha mente aqui. Sim. É, eu só vou te pedir uma coisa. Todos esses nomes que indicou, me indicam também pra esses caras. Ô, Guto, aproveitado a risada. Vamos dar mais um pouquinho de risada, lembrar daquela pré-temporada que nós fizemos, Mibiúna com 15, com o Paulo Marcos comandando o time, o Zico, treinador de goleiro que contava história toda noite. Eu lembro do Zico. Você lembra do Zico? Eu lembro do Zico. Mas, André, essa daí você que tem que contar, eu não estava presente. Ah, você não estava junto com a gente? Eu não estava presente, não. Puta, que pena, então, Guto. Ó, esse foi... Mas você era um auxiliar do Marcos, né? Na época. Não, não. Eu só olhava os jogos pra ele. É. Teve uma passagem... E lá, para os churrascos que o Zico assava, eu posso falar. O Zico mandava ver bem no churrasco. Nossa, mandava... Na casa do doutor Osvaldo, né, Guto? É, dos dois lados. Sim. Tanto assando como tomando. Nossa, tomava demais. Você gosta de uma cervejinha, Guto? Eu sou muito de leve, cara. É, mesmo. Todo mundo acha que é... Não, não, não. Eu não citei isso. Eu só falei que você gosta de uma cervejinha. Não, mas o povo pode falar. Essa obesidade é muito mais a questão de ansiedade do que de álcool. É bom paladar, né, Guto? Você tem um bom paladar, né? Você, na hora da ansiedade, do nervoso, né? O Guto... Você tem que fugir pra algum lugar. Fugir pro restaurante. O Guto, é... Que legal, cara. Das suas saídas de clube, a mais esdrúxula pra mim foi aquela do Criciúma, cara. Né? Por que esdrúxula? O que aconteceu lá? Porque a desculpa dada pro Guto Ferreira... Ai, ai, ai. E aí volta eu e o Guto no carro dele. Não era o trovão azul, não é, Guto? Era uma Meriva. Era uma Meriva, já. Melhorou. Hoje é uma Ferrari, né? Hoje é diferente, pô. Voltando os dias... Tem que contar, né, André? Tem. Nós assumimos o time em 13º lugar. Acho que na 3ª ou 4ª rodada. Mais ou menos. É, isso aí. Foi mais ou menos isso. Time morto, né, Guto? É. A gente tava em 5º. fomos jogar contra o... A portuguesa. A portuguesa, que era a Barcerusa... Do campeonato. No Canindé. Desfalcado dos dois principais atacantes nossos. O Zé, né? O Zé Carlos. O Zé Carlos. Pô, belo centroavante, Zé Carlos, hein? Não jogou também, acho que o Pedro Carmona. Acho que sim, exato. No Palmeiras, né? No Santos ou no Palmeiras? Palmeiras. Palmeiras, Pedro Carmona. Eu não lembro. Eu lembro que a gente tinha alguns desfalques. E nós perdemos o jogo de 2x0. 2x1, Guto. 2x1. 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 O Ademilson fez o gol. Isso. Jogou no São Paulo. Exato. Fez gol na Inter aqui. Não, Ademilson. O Ademilson Mineiro. Eu lembro que era o Ademilson, mas eu não lembro se é o Mineiro ou o do São Paulo. Eu não lembro. É o Mineiro. Não o do São Paulo. É o Mineiro. Jogou acho que no Cruzeiro e hoje está no mundo árabe ainda. Sim. Ou já voltou agora final de carreira. Pode ser. Eu não lembro. Então, aí era um atacante de velocidade pelos lados. Sim. E aí nós perdemos o jogo e fomos demitidos porque ele disse que eu não tinha experiência para conduzir o Criciúma. Meu Deus. Porque eu tinha acabado de sair do Inter, onde eu estava na condição de auxiliar. Sim. O Guto, eu lembro muito bem que foi assim... E tem um detalhe, né? É. Nesses jogos, nós começamos a montar, remontar o time. Exato. Trocar o pneu com o carro andando. Trocar o pneu com o carro andando. Bem lembrado. Começamos a remontar a equipe. Exatamente. E o que me marcou, Guto... E saímos do 13º lugar e fomos a 5º. Exatamente. Em um mês e meio, né? Dois meses. Tem um jogo contra o Goiás. O jogo estava 0x0. O Zé Carlos, ele não tinha ritmo para jogar 90 minutos. Ele aguentava, naquele momento, jogar 30 minutos. Sim. Aí eu botava o centroavante Schwenk. Schwenk. Ui, o Schwenk. É. Jogou a Bata Fogo. E depois botava o Zé. Exato. E a torcida gritava, burro, burro, burro. Quando eu troquei o Schwenk para botar o Zé. Sim. A primeira bola, o Zé fez 1x0. Na segunda, fez 2x0. Né? Vai, burro. Burro e a mãe. Fala, burro e a mãe. Você sabe que o Lorisandre... É. O Lorisandre, não. O Levir Kupi, ele foi entrevistado pela gente aqui, viu? Tem até no meu canal do YouTube, Guto. Essa entrevista nossa vai lá também, no Edmar Ferreira Pimba. E ele fala exatamente disso, do Criciúma. Que o cara, burro, burro, burro. Ele colocou um jogador que fez o gol e aí ele olhou para a Lambrada. Ah, professor, parabéns pela alteração, né? Porra, brincadeira. Não, não. O cara falou assim, ó. Burro, mas com sorte. Ah, é isso. Falou também, burro, com sorte. Ô, Guto, teve um jogo também lá em Criciúma. Era a estreia do... Foi a estreia do Doriva, um segundo volante, lembra? E um menino atacante... Nós, contra o Bragantino, de Marcelo Veiga. Nosso saudoso, Marcelo Veiga, né? Um jogo amarrado, né, Guto? 0x0, 0x0. E aí, o Guto mexeu no time, colocou os dois meninos. O atacante roubou a bola, cruzou o Doriva, entrou, fez o gol de cabeça, ganhamos de 1x0. Legal. Mas essa demissão lá na Portuguesa, foi um jogaço esse jogo portuguesa e Criciúma, mas um jogo de nível altíssimo. E o diretor teve a coragem de falar para o Guto assim, você não tem cara de treinador da Série A, o Criciúma precisa de um cara. E eles me levaram um outro treinador lá que brinca com a verdade, né, Guto? E aí terminaram a competição em 14º. Oi, tá vendo? Onde nós pegamos, né, Guto? Tá vendo como é que são as coisas? Quase que eles caíram. Guto, e o Faganello, tá dando trabalho, como ele dava trabalho pra gente lá, quando ele era jogador? Ele jogou aqui no Independiente, meu grande amigo Alexandre. É, o Faganello, ele é muito carismático, né, cara? Gente boa. Cara, ele tem muita facilidade de entrosar com a boleirada, com os jogadores que adoram ele. Sim. Agora, aquela resenha, ela mostra, né? Sim. Ó, e o André, o outro auxiliar do Guto, é o André Ferreira, que foi o zagueiro do Inter, um dos maiores jogadores do Inter de Porto Alegre. Foi uma amizade construída com o Guto lá, quando passou pelo Inter, e o Guto leva sempre ele. E lá em Criciúma, o André fechou a porta do bagageiro do carro dele na minha testa. Fala pro André que eu tenho a marca até hoje, pro Xará. Um dia eu estava guardando as coisas, eu fui por ele e abaixou. Guto, meu querido, olha, eu gostaria de entrevistar você umas três horas, que bate-papo gostoso. Só pra gente encerrar, o que o Guto Ferreira almeja, além de descansar com a família? Você diz... O que você pensa pro futuro? Almeja nesse momento? Nesse momento. Ou profissionalmente pra futuro? As duas coisas, o que você pensa? Além de descansar, o que você tem de plano aí pro futuro? Pera, nesse momento nós vamos descansar sim, poder conviver com meus filhos, com a minha esposa principalmente, né? Disfrutar de uma coisa que em um ano e meio praticamente eu não tive a oportunidade. Aliás, desde a ida pro Chapecoense, né? Isso ficou muito remoto, em 2015, né? Que de lá pra cá eu só trabalhei longe de casa. E, lógico, a gente vai se preparar da melhor maneira possível, vamos nos preparar da melhor maneira possível pro próximo projeto, né? Junto com a nossa equipe de trabalho. e esperar um projeto que nos dê condição de desenvolver o melhor trabalho possível, que nos dê condição de montar equipes extremamente competitivas e que possa lutar por títulos. Com certeza. Porque eu acho que o que faz o trabalho nosso, né? É justamente isso, tá o tempo todo competindo pra busca de títulos. Muitas vezes é muito mais interessante você pegar um time na B do que na A, dependendo do time que você tem na A. Sim. Desde que o time na B te proporcione uma condição de você disputar o título, ter o acesso, né? e o da A que você tem vai brigar pra não cair. Perfeito. Perfeito. Guto, muito obrigado. Que prazer tá te ouvindo. Fiquei muito contente quando o Zaros me confirmou hoje. Olha, o Guto Ferreira vai participar do programa. Todos Ferreira, né? Você vê, Demar Ferreira, Guto Ferreira. A gente é parente, a gente nem sabe isso. Que tristeza, Guto. Guto, obrigado pela gentileza, rapaz. Que papo gostou, Zaros. Obrigado. Dê um tchau pro seu grande companheiro, Guto Ferreira. Obrigado, viu, Guto. Como eu disse no começo, gratidão por ter aceito o convite, gratidão por ter estartado a minha carreira e também quero mandar um beijão pra Meire, sua esposa, pros seus dois filhos, pro João, pro Pedro. O João que já é praticamente um advogado, o Pedro que vai... Não, não, o Pedro. O Pedro que é um advogado e o João vai ser um engenheiro. Legal. E eu vi esses moleques pequenos lá em Criciúma. Então eu fico muito feliz em dizer que você é meu amigo, uma pessoa que eu estimo, que eu gosto, que eu torço. Você é merecedor de todo esse sucesso que você tem. E você sempre tem aqui um amigo pra contar pra tudo que você precisar. E tem coisas que... Nós precisamos de uns três programas. Não, ele vai participar mais. Deixa ele descansar mais um praquete. Contar da Chapecoense, contar mais histórias do Quim. Você sabe que você olhando pro Guto assim, parece que ele é da família nossa. A gente gosta fácil do Guto, rapaz. Vamos deixar um convite se o Guto tiver essa disponibilidade. Vem a dia aqui, viver aqui no estúdio. Vem jantar no Guaíba, você vai ver o que é comida, Guto. Guto, obrigado, Guto. Tudo de bom. Que Deus continue te abençoando sempre. Você e a sua família. E me desculpa, né? Foram duas semanas esperando, mas pegou no dia que eu tava viajando, cara. Poxa vida. Não teve como. Não, e posso falar pra você? Pergunta pro Zaro. Eu falei assim, ó, tomara que eu não entreviste o Guto na sexta-feira e que ele desembarque lá em São Januário. Pergunta pra ele. Foi mesmo. O cara é fissurado no Vasco, Guto. Daqui um vascaíno mor, Guto. Guto morto. Mas aguentar o Fernandinho. Em nome do pai e do filho e do espírito, o seu também três vezes. Guto, forte abraço, meu querido. Tamo junto. Um abraço a todos vocês aí e aos ouvintes. Valeu, valeu. Guto Ferreira, que bate-papo gostoso, rapaz. E tem história, velho. Que gostoso ouvir o Guto Ferreira. Na verdade, que você parece que ele é parente seu. Sim. Que você tem uma admiração, um carinho, dá vontade de se abraçar a ele. Assim, ó, Guto, dá um abraço aqui, cara. E esse jeito que vocês viram o Guto descontraído, dando risada, ele, assim, no dia a dia. É um cara trabalhador sério, tem um comando muito bom, é um comandante, assim, bem centrado. Mas, assim, daí você sai pra jantar com ele. Você diverte. E lembra essas coisas. Puta, Guto, fantástico. Obrigado, irmão. Foi legal demais. Vamos com a Arena Vitória e com a TV Paulo. Daqui a pouco a gente volta. 19h48. É o Pimba nos esportes que ouviu agora há pouco. Simplesmente ele, Guto Ferreira. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.